E aí, tudo belezinha? A maioria das pessoas gostam de plantas. Alguns até tem plantinhas pela casa para alegrar o ambiente. Algumas são grandes, outras pequenas, com suas cores e formatos diversos. E de verdade, algumas podem ser realmente muito encantadoras. Mas hoje não se confunda, porque todas as que estão na nossa lista são tóxicas, venenosas e bem provável que se entrar em contato ou ingerir, pode levar qualquer um à morte. Número 3. Ervilha do Rosário. Essa é uma planta de climas trópicos e de baixas altitudes. Ela habita junto a troncos de árvores e tem as suas principais populações na Índia, Ilhas Filipinas, Tailândia e África Tropical. O veneno que a ervilha do Rosário contém, o Abrin, é muito parecido com a resina de outras plantas tóxicas. No entanto, a substância da ervilha do Rosário é 75 vezes mais forte. Portanto, a dose letal é muito menor. São necessários apenas 3 microgramas para matar um adulto. Então já sabe, hein? Fique bem longe dessa plantinha. Número 2. Beladona. Essa é uma planta subarbustiva. Ela tem a sua distribuição natural na Europa, Norte da África e Ásia Ocidental. E naturalizada em partes da América do Norte. A espécie é pouco tolerante à exposição direta à radiação solar. Ou seja, ela prefere habitats sombrios, com solos ricos em limo e úmidos. Principalmente à beira de rios, lagos e represas. Também é uma das plantas mais venenosas do mundo. Pois contém toxinas que causam delírios e alucinações. E para título de curiosidade, existem outros sintomas do envenenamento. Que inclui a perda de voz, boca seca, dores de cabeça, dificuldade respiratória e até mesmo convulsões. Pois é, é uma bela plantinha. Mas que você deve ficar muito longe também. Número 1. Essa é uma planta com flores nativas do leste e norte da América do Norte. Tem veneno no seu fruto marcante, de um centímetro de diâmetro. Apesar de toda a planta ser declarada tóxica para o consumo humano. A parte mais venenosa é a toxina concentrada no fruto. Que infelizmente já foi responsável por tirar a vida de inúmeras crianças. E você pode estar se perguntando o porquê é que ela tem um gosto muito doce. E isso de alguma maneira atraiu várias crianças à morte. As bagas contém uma toxina cancerígena. Que tem um efeito sedativo quase imediato em músculos cardíacos dos seres humanos. E pode facilmente causar a morte até mesmo de um adulto. Então já sabe né, se ver uma plantinha parecida com essa, sai de perto. Afinal de contas você não sabe se está perto da erva de São Cristóvão. E ela ocupa o primeiro lugar na nossa lista. E aí, tu gostou do vídeo? Então como a gente sempre fala, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa aquele likezão violento. E me responde aqui nos comentários se você conhece alguma planta que é venenosa. Que não está aqui na nossa lista de hoje. Escreve aqui embaixo o que você sabe então sobre essas plantas. Beleza? E fica ligado que logo logo tem mais vídeos pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.